Disse para parares, mas não consigo deixar de pensar Nos teus lábios, colados aos meus, no teu corpo suado com o meu Agora não sei o que dizer, olhar para o sofá e não consigo entender Este vazio que mora cá dentro Cola-te a mim de novo Tu és o meu sufoco Se a mim eu fico louco Cola-te a mim de novo E agora diz-me, diz-me Se estás melhor assim Se estás melhor sem mim Diz-me Se o tempo não parou E se nada mudou Diz-me Fala-te a mim de novo Tu és o meu sufoco Se eu fico louco Fala-te a mim de novo E se eu disser que sem ti não aguento mais E se eu disser que sem ti não sei amar Fala-te a mim de novo E se eu disser que sem ti nãoathy Gola-te a mim de novo Tu és o meu sufoco Kouло de mim de novo E você olha que me, você olha que me, você olha vidrio Do I, Se pers nova com o tengo meu filho Paula, Paula, Paula Obrigado.